Ok galera, em primeiro lugar, dizer-vos bom dia a todos, um bom início para a época, espero que entendam que nós decidimos em conjunto só nos apresentarmos depois de janeiro para vos dar também a possibilidade de estar juntas das vossas famílias e das pessoas que vocês mais gostam e merecidamente, portanto aproveitem esta liberdade de vocês próprios em casa, ter a responsabilidade de se prepararem, porque vocês sabem que para ganhar é preciso pagar um preço, portanto mais do que tudo dar-vos um forte abraço, mais uma vez grato por tudo o que nós temos construído juntos, vamos continuar nesta linha de dar o melhor de cada um de nós e começa agora galera, começa agora, vamos iniciar os nossos trabalhos mas desejar-vos a todos as maiores felicidades e aproveito também, desejar-vos um feliz Natal e que tenham umas ótimas entradas no ano novo e vemo-nos seguramente no próximo ano, ok? Abraço para todos! Vi que todos já fizeram uma mobilidade, vamos fazer uma elevação de quadril com calcanhar no chão, palma da mão para baixo, vai e volta vinte vezes, vai lá! Vai trocando, abraça dois, três segundos e troca, isso! Abraça! Boa! Abraça! Isso! Tira o ombro do chão, já vai assinando o abdômen! Eu tava doidinho pra jogar, pra voltar a fazer o que eu mais amo e é muito bom ver os meus companheiros, os meus colegas voltando a treinar assim, mesmo que tá à distância já é um gosto bom assim de ver eles já. Bom, aqui tem, pô, tem os melhores aparelhos do Brasil e do mundo, então acho que não tem dificuldade nenhuma, como eu tô morando perto daqui, então perguntei se eu podia vir treinar aqui e os caras deixaram e é muito bom treinar aqui e já voltar, né? Estou me sentindo muito, muito bem fisicamente, tive um ano complicado, né? Como todo mundo sabe, um ano de dificuldades aí com as lesões, então quando a gente saiu de férias eu aproveitei um pouquinho, no máximo umas duas semanas, mas já comecei a trabalhar muito firme e, bom cara, é muito bom assim a gente conseguir voltar, sei que é online, que é meio difícil se comunicar, mas é muito bom a gente já voltar agora já, porque 2023 também vai ser um ano muito difícil, então é bom a gente estar bastante preparado e bem fisicamente para um ano muito competitivo que a gente vai ter. E aí 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 Eu pretendo ter o melhor ano da minha carreira em 2023, estou muito focado, estou muito ansioso, estou muito preparado também. Eu tenho certeza que se fizer tudo certo, se eu trabalhar muito firme, colocar tudo nas mãos de Deus vai ser um ano perfeito para mim, não só para mim, mas para o Palmeiras novamente, como foi em 2022. E é isso, cara, eu passei por um momento muito difícil, um momento muito delicado, um momento que passava muitas coisas pela cabeça, mas eu me mantive muito firme com Deus e sabia que quando eu voltasse, as coisas iam realmente voltar a acontecer e em 2023 vai ser um excelente ano, não só para mim, mas para o Palmeiras também. Estude na FAN com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAN agora mesmo. Vem para a FAN. Vem para a família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem para a família Palmeiras. Todos somos avantes.